A Médicos Monde e o Centro Terra Viva querem dignidade no setor da mineração artesanal e, para o efeito, as organizações procuram demonstrar o valor e a importância dos mineiros de pequena escala na Semana Nacional de Mineração Artesanal que decorre de hoje até a próxima sexta-feira, 30 de abril. Nós estamos aqui em representação de uma equipa que estamos a trabalhar já em conjunto entre o Centro Terra Viva e a Médicos Monde, 4 anos e 5 meses, na implementação de um grande projeto que visa, desde o início, para a dignificação da mineração artesanal. As duas organizações fizeram saber esta segunda-feira, em conferência de imprensa em Maputo, que a Semana Nacional de Mineração Artesanal decorre no âmbito do Projeto Mineração Artesanal, Direitos Ambientais e Culturais, que está a ser implementado há 4 anos e 6 meses em três distritos da província de Cabo Delgado. Na ocasião, a Diretora de Políticas e Legalidade sobre Governação de Terras e Recursos Naturais da Médicos Monde reconheceu que a prática de mineração artesanal e de pequena escala ocorre não só nos distritos onde o projeto está a ser implementado na província de Cabo Delgado, mas também em outras partes do país. Por isso... Não interessam só a Cabo Delgado, mas nós percebemos que os problemas e as lições apreendidas vão ser importantes para outras áreas que neste momento no país ocorrem a mineração artesanal e de pequena escala. Só para realçar, temos algumas outras áreas que têm a mineração artesanal em grande proporção, que é, por exemplo, Nampula, Manica, Tete e todas essas áreas vão beneficiar-se de alguma forma desta iniciativa que o projeto está a ter. Em linhas gerais, nas comunidades onde está a ser implementado o projeto da Médicos Monde com o Centro Terra Viva, as associações beneficiárias estão satisfeitas. O mercúrio, a qualidade do produto do mercúrio não tinha boa qualidade e também prejudicava a saúde do malho. Essa parte que estou a ver, a mudança do mercúrio e a mudança desse projeto que entrou agora da Médicos Monde, que eu agradeço muito porque eles vieram nos tirar dentro da cova do fogo, nos pôr num ar livre, por causa desses produtos que eles trouxeram do Borax. Eu agradeço a Deus. Obrigado. Na Semana Nacional de Mineração Artesanal, que decorre o sublema, dignificar a mineração artesanal está nas nossas mãos, as duas organizações pretendem criar um espaço de partilha de conhecimento sobre o setor e esperam a participação de 20 organizações da sociedade civil, para além do governo, que poderá ser representado pelo Ministério da Terra e Ambiente.